Fala aí pessoal, beleza? O que foi acontecendo mais vídeo para o canal né galera? Dessa vez estamos aí né, trazendo para vocês o lançamento do game Truck Simulator Pro 2 né pessoal O seu lançamento na Play Store, então o jogo já está disponível na Play Store, na sua plataforma Android né E também iOS, links aqui na descrição, beleza? Então esse aqui é um jogo, é um simulador de caminhão americano para celular, para Android Bom, se você quiser saber mais informações sobre o jogo, é só você acessar o primeiro link que está aqui na descrição Ou então você clicar no vídeo que vai aparecer aqui no final, beleza? Então esse vídeo bem rapidinho, é só falar para vocês que o jogo já foi lançado, como eu disse o link está aqui na descrição Então em breve eu trago para vocês gameplays, beleza? Então eu vou estar ficando por aqui, se gostou do vídeo já deixa aquele joinha, não esquece de compartilhá-lo nas suas redes sociais Eu vou estar ficando por aqui e tchau!